Tem gente dizendo que não vai fazer mais tanto frio quanto fez nesse fim de semana e começo dessa semana, mas com o tempo, quem é que sabe, meu amigo? Graças a Deus, o dono de tudo, só ele. Mas ele nos dá meios de tentar proteger nossos semelhantes que estão por aí, debaixo de marquise, escoberto só por papelão. Na cidade de Marília entrou em funcionamento agora, há pouco tempo, um serviço de acolhimento de moradores de rua. Põe para rodar. Camas limpas e arrumadas, cobertores, chuveiros para um bom banho quente, além de um refeitório onde são servidos o jantar e o café da manhã todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados. É assim que os moradores de rua são recebidos na Casa Cidadã em Marília. Feita essa triagem, eles guardam as malas, bolsas, nós temos lugar para os carrinhos de reciclagem, se quiser guardar, e aí eles recebem a toalha, recebem pasta de dentes, sabonete, coisas de uso pessoal, são encaminhados para o banho, em seguida eles podem ficar na sala de TV um pouco, e a ideia é trazer para cá amor exigente, alcoólicos anônimos. O lugar tem capacidade para abrigar 50 pessoas, 35 homens e 15 mulheres, e também tem um quarto destinado ao acolhimento de famílias em situação de rua. É um serviço primordial, porque a gente sabe que hoje está mudando essa população de rua, muitas vezes usuários de droga, usuários de álcool, mas pessoas que têm família, enfim, senhoras, homens, mulheres, jovens, população LGBT está na rua, e a gente tem que ter um lugar adequado, como você disse, para atendê-los com dignidade, com humanidade, e aqui assim é feito, mas com encaminhamento, encaminhamento individual, porque cada um tem um histórico, cada um tem uma demanda. O abrigo foi inaugurado há um mês e já teve a sua prova de fogo no último final de semana, quando a cidade registrou a temperatura mais baixa do ano, 4 graus durante a madrugada. O abrigo ficou lotado. Seu aparecido, que veio do Paraná e estava dormindo em um banco da rodoviária, aprovou o serviço. É um lugar muito bom, tem janta, tem o café da manhã, tem um lugar para dormir, coberta, cama, bem arrumadinho. É um lugar bem arrumado mesmo, o pessoal que trata a gente com grande respeito, pessoal legal. Suportar esse frio todo que fez aí sem uma estrutura dessa é ser muito complicado. Ah, muito complicado. Passava meio de telhinha na rodoviária, nas cadeiras, sentado lá, com aquela coberta, e ali o vento era demais. De noite ninguém aguentava, né? Friar demais. Sem dúvida, a passagem da frente fria pela região foi sentida com maior intensidade pelos moradores de rua. Em Assis e Echaporã, duas pessoas morreram por causa do frio. Segundo os especialistas, isso acontece por causa da hipotermia, que é a queda acentuada da temperatura do corpo. Quando a hipotermia é leve, a gente passa frio, nossa temperatura do corpo cai um pouco, mas nós temos um órgão, na verdade uma parte do cérebro que chama hipotálamo, que consegue, através de algumas alterações, segurar mais calor. Então a gente tem um decréscimo pequeno, uma diminuição pequena da temperatura do corpo. O que tem acontecido, principalmente com as mortes que ocorreram na região, é que as temperaturas foram muito baixas por várias horas. Então o hipotálamo perde essa capacidade de segurar a temperatura e os órgãos começam a ser danificados, podendo até ocorrer uma parada cardíaca, como aconteceu nesses dois casos. Além da Casa Cidadã, em Marília funciona o Centro Pop, lugar onde os moradores de rua encontram apoio durante o dia, com refeições, entretenimento e oficinas profissionalizantes. Quando chegamos, o Adriano aproveitava o tempo para lavar roupas. A gente tem atividade, joga dominó, faz atividade, tem bingo, a gente lava nossa roupa, toma banho, ajuda, porque a gente não tem casa, não tem onde ficar, por falta de oportunidade de emprego. Nesses dias de frio é mais importante ainda. É verdade, é verdade mesmo. Alfredo, de 61 anos, também procurou abrigo no Centro Pop. O lavrador de Garça disse que foi parar na rua por falta de emprego, e se não fosse pelo abrigo, não sabe como teria suportado as madrugadas geladas dos últimos dias. A gente vem para cá porque aqui tem mais recursos, né? Porque Garça não tem muitos recursos. O Centro Pop é um complemento da Casa Cidadã. Lá nós temos psicólogos, assistentes sociais que tentam fazer a reinserção dessa pessoa na família. Quando a gente não consegue mesmo fazer a reinserção na família, é encaminhado para fumares, que é um abrigo, ou para clínicas de dependência. A gente tem um fluxo com a saúde, com a Secretaria Municipal Estadual de Saúde, com os hospitais, alguns desenvolvem algumas comorbidades mentais. Então a gente tem todo esse fluxo de encaminhamento. Tem muita gente por problema de droga, problema mental, e já essa realidade atroz da economia botando pessoas na rua, como o caso desse senhor da cidade de Garça. Precisamos fazer algo em prol dos nossos semelhantes. Não dá para sermos indiferentes. E forçar, eu tenho dito isso, forçar para que sejam essas pessoas atendidas. Não quero ir, quero ficar aqui. Pelo amor de Deus, você vai morrer, rapaz. Nós poderemos ter novas ondas de frio ainda nesse mês de julho. Sem dúvida teremos aquelas friacas em agosto, que é bastante normal. E essas pessoas podem contar com o centro dessa magnitude na cidade de Marília. E também todas as cidades que são polos aqui da nossa região, Bauru, Sorocaba, Telberg, Ourinhos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.